A força e a beleza do cavalo pantaneiro tem rendido muitos prêmios. Prova disso são os cavalos premiados durante a 50ª edição da Expo Agro. Ela foi encerrada no último domingo em Cuiabá. Cada vez mais a raça tem recebido cuidados especiais, tanto aí quanto a saúde como também a genética. Para a gente conhecer alguns desses animais e a dedicação dispensa a eles, fomos até um aras na região do Pantanal. Quem conta como foi essa experiência é a repórter Fernanda Fernandes, no quadro Panorama Agropecuário. O aras localizado em Poconé tem 100 cavalos pantaneiros, a maioria fêmeas. A que chama a atenção é a égua-herança de 11 anos, que pesa quase 500 quilos. Ela é muito premiada, já foi a estrela da abertura de uma novela. Foi arrematada por 169 mil reais. Outro animal que também é pura beleza e forte é o campeão do JK, avaliado em 105 mil reais. Aqui ele é o garanhão-chefe. O tempo médio de vida do cavalo é de 25 anos, e a partir dos três, a fêmea já começa a reproduzir. E a gestação dura cerca de 11 meses. O espaço destinado à criação também se destina à preservação da raça por meio do melhoramento genético. O termo utilizado pelo veterinário é o direcionamento de acasalamento. Um dos trabalhos do corpo técnico da associação, ao qual eu me incluo, é de fazer um trabalho de melhoramento genético, através de direcionamento de acasalamento, através de coleta de sêmen, inseminação artificial, transferência de embrião, ao qual nós já chegamos hoje. E o Aria Santa Rita é um dos pioneiros, que tem feito um grande trabalho e de grande volume em cima dessas doadoras que aqui estão, e que proporcionam, numa velocidade mais rápida, o nascimento de indivíduos superiores, de uma genética melhor, com frutos dos melhores do que tem de melhor dentro da raça hoje. A lida com os animais é simples, não fugindo muito do calendário vacinal. Mas é claro que os que são destinados a competições exigem mais cuidados e atenção. Antes de participarem das provas, todos devem passar por uma espécie de bateria de exames. É a garantia de animais não só bonitos, mas também saudáveis nas pistas. A principal ameaça hoje ao cavalo pantaneiro ainda é a anemia infecciosa. A anemia infecciosa é causada por um retrovírus, no caso da região do Pantanal, a Associação Brasileira tem feito um trabalho fantástico e de muita habilidade para a extinção desses animais nessa base de criadores muito grande que nós temos hoje. Esse laboratório, estando aqui dentro da propriedade, assim como a gente está buscando agora o laboratório de morbo, viabilizou muito a gente conseguir identificar esses indivíduos e eliminá-los. Outra enfermidade que recentemente teve um caso confirmado no Estado é a doença de mormo, causado por uma bactéria. O mormo é uma doença bacteriana, similar a fazendo, como eu te disse, uma analogia ao homem, seria uma... próxima a uma pneumonia, onde esses animais entram, apresenta... pode apresentar secreção nasal, umas ulcerações na região do pescoço e uma magreza. Esse animal começa a emagrecer e fica num estado crônico, onde ele, mesmo às vezes em bom estado nutricional, ele nunca... não melhora, você entendeu? Ele fica naquela situação, bastante debilitado. Para ganhar agilidade, precisão e redução de custos na hora de fazer os exames que detectem alguma anormalidade no animal, foi firmada recentemente uma parceria entre a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Pantaneiros, o Sindicato Rural de Cuiabá e a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar. Firmou essa parceria, um termo de compromisso firmado entre a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Pantaneiros, o Sindicato Rural de Cuiabá e a CEDRAF, no sentido de viabilizar o laboratório de mormo, para fazer, diagnosticar a doença de mormo nos equinos, dentro da Associação de Criadores de Cavalos Pantaneiros. Os cavalos pantaneiros têm como característica a rusticidade e a resistência, mas nas competições que eles participam, em feiras e exposições, por exemplo, não é só isso que é avaliado, não. A agilidade também é requisito. Ou seja, eles passam por prova de morfologia e também de função. E olha, tem se dado muito bem, viu? Um exemplo disso aconteceu na 50ª Expo Agro, que terminou recentemente na capital, quando eles foram campeões em várias categorias. Francionei é o treinador dos cavalos e se orgulha de poder contribuir com essas conquistas. Dedico muito, é meses e meses. Chego bem cedo, já pego meus animais, conheço eles, trabalho bastante bem eles mesmo para eu chegar lá e ganhar. Eu fico muito feliz de ir lá e ganhar. Dessa exposição passada que tive agora aqui, ganhei o melhor apresentador. Fiz sua égua reservada, grande da raça. Poconé, ganhei o melhor apresentador, fiz o grande campeão da raça. Campo grande também ganhei, ganhei no campeão laço, reservado e melhor apresentador. Evandro é o responsável pelo Aras e fala com orgulho de criar essa raça única de equinos. O cavalo pantaneiro, além da beleza, além da docilidade, além do sustento que ele tem perante aqui a nossa propriedade, que aqui é uma propriedade muito seca, então não tem muito capim, principalmente na época da seca, o capim aqui acaba e esse cavalo adequou muito bem aqui. Então, foram características que nos conquistou a raça pantaneira por nós criarmos esse tipo de cavalo. O retorno financeiro, segundo ele, é garantido. O investimento vale a pena. Um investimento que nós fizemos mais de 2 milhões de reais em cima do cavalo pantaneiro, mas que esse investimento já nos trouxe de volta, tenho certeza que nós já vendemos mais de 2 milhões em cavalo, isso eu tenho plena confiança que nós já fizemos isso em relação a número, né? Tudo isso que eu estou dizendo aqui é paixão, é esforço, é garra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí